De vez em quando eu como assim uns açúcares e tal, também faz falta, o organismo também precisa de hidratos de carbono ou carboidratos, mas claro que agora já não exagero, também não exagero tanto em gorduras e lípidos e outras coisas, não quer dizer que seja por causa da diabetes, mas tento ter uma alimentação melhor. Alimentação melhor também ajuda, eu antigamente comia qualquer coisa, claro que eu gostava de saladas, gostava de coisas boas, mas também comia coisas ruins ou más, também sou de uma altura em que o estilo de vida de fast food ainda não tinha chegado a Portugal, pois entretanto depois foi aparecendo, eu só fui ao primeiro McDonald's que apareceu em Portugal, eu devia ter 15 anos ou 14, portanto os pacotinhos de batata frita também só começaram a aparecer, já eu devia ter 8 anos ou 10, Portanto essas comidas, chouriços e salchichas, linguiças e por aí a fora, que também é uma tradição portuguesa, os cachorros quentes ou hot dogs, se também só apareceram um bocadinho mais tarde, portanto eu tive uma infância quase sem essas coisas. Depois pronto começaram a aparecer, então exagerava um bocadinho, então quando eu trabalhava sem tempo na rua, os meus almoços eram sempre muito ruins, muito maus.